Aê, aê, é o DJ RM Não me compare com teu ex, muito menos com teus ficante Sou MCMN, um cara importante É o DJ RM, um cara importante Ele come a tua chota, famoso palviciante 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 Ô mulher, já vou te falar antes, pra tu não levar na maldade O DJ RM já vai te avisar antes, pra tu não levar na maldade Se arrumou pra quê? Sendo que você já sabe Se arrumou pra quê? Sendo que você já sabe Vou gozar na tua cara, borra tua maquiagem Vou bater o pau na tua cara, borra tua maquiagem Vou gozar na tua cara, borra tua maquiagem Vou gozar na tua cara, borra tua maquiagem O DJ RM é o brabo da putaria Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer cu Ela não quer saber de nada, ela tá com tesão de vaque Eu vou tacar nessa maluca, vai roncar sua vagabora Pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser Esse é o DJ RM que vai te pegar, mulher Pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser Esse é o DJ RM que vai te pegar, mulher Paredão que é na fadel, vai soltar o beat bolado Paredão que é na fadel, vai soltar o beat bolado DJ RM é o brabo da putaria